bom dia né pessoal ai como meu canal só traz tristeza né não vai ser um dia tão alegre não tá bom pessoal tamo abandonando tudo tamo abandonando tudo e indo embora tá bom vocês tão vendo eu ai totalmente fora do personagem né ficamos aqui 5 meses morando né e vocês tão vendo ai ó construímos o barraco progredimos né fizemos o laguinho e assim a gente foi construindo né a nossa trajetória tem certas coisas pessoal que a gente igual falei tem que andar um pouquinho pra trás pra dar um passo pra frente certo ó o laguinho ai ó e eu vou explicar a vocês o que que tá acontecendo pra vocês não ficar né achando ah eu li o isso eu li o aquilo vou mostrar primeiro a frente né de um sonho certo a gente arrumou as malas já e é a gente firmou essa trajetória fazendo a frente quem lembra viu o tanto que nós batalhou né ainda sobrou até um pouco de material aí pra gente é a gente começar as outras etapas mas se passaram cinco meses e tudo que nós construiu eu acho que nós construiu foi até rápido tudo que nós construiu foi na base do esforço né na base na base do suor entendeu na base do sonho e a Márcia vai pegar o rumo pra casa da mãe dela e eu vou pegar o rumo pra minha casa não me interprete mal tá entenda não me interprete mal porque não é tão momento tão alegre né porque a gente criou as galinhas né criamos essas galinhas aí e criamos os cachorros né filha eu quero que você seja feliz você sabe disso e que você não fique triste não fique triste porque as coisas é assim é tudo no tempo não nosso não nosso de Deus então assim eu falo eu falo aqui e sempre vou dizer que eu sou homem certo ela é mulher ninguém é perfeito todo mundo tem problema então ela vai caçar o rumo né lá da mãe dela e eu vou caçar o rumo né da minha casa que infelizmente a minha mamãe lá infelizmente não felizmente né mas a gente vai findar por aqui porque vocês vão ter que entender o que que tá acontecendo a gente já arrumou as malas o Paçoca a gente não vai a gente vai a gente vai tem algo muito melhor pra ele do que nesse momento é algo muito melhor pra ele do que né que ele imagina a gente só prendeu ele aqui peraí Paçoca peraí rapaz a gente só prendeu ele aqui pra ele deixar a gente fazer as coisas o Faísca a gente vai sentir saudade também garota tá bom então tudo que a gente construiu pessoal tudo que a gente construiu galinha barraco rancho certo foi com esforço dedicação certo terreno comprado com muito esforço dedicação Márcia plantando as plantinhas dela tudo que vocês viram nos dois canais certo e é o momento que vocês vão ter que entender o que que tá acontecendo Márcia vem cá pra gente explicar o pessoal eu não quero que vocês chorem porque tudo tudo que tá acontecendo aqui pessoal foi com um sonho nosso e esse sonho nosso ele tem que ser tudo tem um começo meio e fim certo então a Márcia foi uma mulher que né entrou na minha vida a gente fez esse personagem a imagem dela a gente pescou né igual falei quando ela entrou o canal já tinha fama muita fama que era só um menino solitário pescando sozinho né e assim pessoal ela entrou o canal ficou muito famoso conseguiu uma legião conseguir uma legião de fãs de mulheres de crianças de famílias né e agora né pra vocês entenderem pessoal nós tem que visitar os nossos parentes mamãe me desculpa aí galera eu tinha que jogar isso no ar nós vamos visitar minha mãe eu tenho que visitar os parentes da Márcia a gente já está 5 meses sem ir na cidade sem ver a galera a gente nós ama aquele pessoal a gente a gente tem que visitar vai ter que visitar a mãezinha dele então gente bate a saudade a gente tem que correr pra Goiânia exatamente já estamos 5 meses 5 meses sem sem ver os parentes ou seja pessoal as criações galinha a gente ama aqui viu gente a gente ama muito aqui galinha cachorro tudo isso pessoal impossibilita de você sair ou seja arrumei a vizinha a vizinha de confiança já comprei ração deixei tudo bonitinho aqui pra ela tratar dos bichinhos tudinho pra gente não pra gente conseguir viajar porque senão as pessoas que ela vai cuidar tudo com carinho tudo bonitinho igual a gente sempre cuidou porque senão as pessoas que iam ter que vir visitar nós e nós chegou um momento pessoal que tem que ir lá e assim a gente demorou até ir demais a gente foi ficando ficando nem viu o tempo passar nossa já passou 5 meses 5 meses a gente não foi lá em Goiânia eu quero ver minha mãe de novo você quer ver sua mãe a gente quer ver as amizades que a gente tem lá também exatamente e aí bate aquela saudade e bora pra Goiânia é Goiânia vamos lá não aguentei a saudade que essa viagem seja abençoada que a gente vai chegar lá firme porque eu vou te falar são exatamente 500 quilômetros é muito longe é longe demais é longe demais então a gente já está saindo daqui agora pra gente ver o que a gente vai fazer lá voltar a pescar no meia ponte nos lugar lá acompanha aí a gente vai lá no esgoto acompanha aí pessoal que essa essa aventura essa trajetória só está começando tá bom desculpa esse início aí mas a gente tem que jogar um suspense no ar mesmo porque a gente fazendo isso a gente dá um pouquinho mais de valor eu gosto de recapitular tudo que já aconteceu e fazer o que pessoal e voltar lá atrás da onde eu estava e da onde que eu estou agora tá bom então vamos lá dona Márcia bora lá gente chora cafezinho gente bora lá né seguir essa viagem peguei chorando pessoal já está chorando porque mulher os cachorros vão ficar bem a vizinha vai cuidar eu amo meus cachorinhos mas dona teu vinho não vai cuidar bem eu grito tanta amor nesses cachorros nas galinhas e tudo você sabe que eu sou chorona você para vamos embora vamos embora vamos embora não sei chorar não vamos embora fecha a nossa porteira aí que essa porteira está muito segura essa porteira aí meu filho está mais torta que minha cara de bêbado o porteira abandona pessoal nós vamos ter que fazer outra porteira porque essa porteira ela emborcou cara tchau pacapinha tchau paesquinha deixou tudo limpinho organizadinho a vizinha vai soltar os cachorros para eles cagarem comer entendeu mas ali só está preso só por segurança pessoal para eles não fugirem para a rua tá bom pronto chorou já já se eu voltar lá eu vou abraçar esse cachorro tchau Amém. Tá quase, viu? Quase chegando, ó, chuvinha boa na estrada. Eita, tamo chegando, Goiânia. Chega nos Estados Unidos, mas não chega em Goiânia. Moça, é chão pra caramba. Mas tá gostoso o tempo, aqui pra cá tá chovendo mais do que pra lá, viu? Chegamos em Goiânia. Rapaz, pensa na mulher que tá ansiosa essa daqui, ó. Gente, eu tô ansiosa demais, eu tô roendo as unhas, nós tô mexendo o cabelo, você não tem noção. Tudo pra ver a mamãe, Vi? Mamãe, tô com saudade de minha mamãe. Vamos chegar ali, gente. Deixa eu olhar aqui, porque aqui também é a Amazônia, né? Vambora, tava com saudade, aí. Pois é, vocês demoram demais. Sai daí, Manel, sai daí. Como é que você vai passar aí? Aqui não passa, não. Alô, alô. E aí, tudo bom? Como é que tá, Manelzão? Como é que tá? Aí, o amorzinho tá ligando, Manel? Oi, mãe. Como é que tá, cara? Bom demais? Graças a Deus. Bom e bonito. Ô, Manelzão de volta. Fica doido, então. Aí, ó. Que que foi, Maria? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Não, olha, tô perguntando o Manelzão. Ele tá na oficina. Ele chegou aqui agora. Já tô filmando a cara dele aqui. Eu cheguei aqui agora aqui, eu tinha devido clicar, ó. Já tá no YouTube, já. Eu tinha, eu tinha dado a volta. Eu tinha de levar uma bicicleta pra mulher ali. Beleza, então. Já tá bom. Falou. Você viu que a outra do Manelzão tá bonita? Aí, aí, ó. Pessoal, a gente tá falando de caprichamento. Vocês vão ver no casal do mato. Cadê a minha cobrinha verde? Eu quero a minha cobrinha verde. Vai ver no casal do mato. Vai ver no casal do mato. Eu acho que lá tem lá. Tem? Acho que tem. Manel, mano. Eu peguei pro ESC 3 ontem. A outra eu vou deixar pra depois. Você falou que se o rio enchesse. Você ia tá esperando até hoje, meu amigo. Que encheu e esvaziou de novo. Encheu e esvaziou. Mas eu tô esperando que... Aqui tá chovendo e lá não tá chovendo, não. Aí eu falei assim, eu vou esperar mais. A hora que encher eu vou. Mas agora eu vou. Não, mas agora pra frente enche. Agora eu vou. Agora nós vamos pegar os peixinhos lá. Eu e Manelzão. Já tô quase pronto já. Aí, ó. Nois assim, né? Viu aí como é que tá aí? Não, eu vi. Vou mostrar aí no outro canal. Boa, rapaz. Olha lá, pessoal. Acabou de chegar lá. Ó. 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 Olha quem chegou aí. Olha aí. Ó. 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 legal demais né pessoal chegamos aqui depois de seis horas seis horas não adianta não parou sejam bem-vindos e mais o que maria fala aí para os seus seguidores que amam você eu fiquei muito feliz de você estar aqui na minha casa você sabia que nós ia vir você sabia não? você falou que vinha essa semana hoje não senão eu não tinha saído eita pensa na minha chorona então sejam todos bem-vindos aí na minha casa na nossa casa né? bora mãe fazer um cafezinho pra nós aqui aí café é o que? não é sacana que você tá mãe cansada é? é tá bebendo cachaça Maria não pode não pode eu não te levei pra lugar nenhum só te trouxe pra cá não 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 bora mãe bebida é isso aí bora mãe bebida chegamos gente e é o seguinte vamos eu vou encerrar esse vídeo por aqui tá bom vou encerrar esse vídeo por aqui foi correria gente não deu pra gente parar pra fazer uma pescaria né que viagem não dá pra parar né? trem mais difícil do mundo e fica na espreita aí que vai vir vídeo novo aí de pescaria vamos voltar pra realidade tá bom? as origens aonde a gente saiu né? o rio meia ponte o esgoto essas lagoinhas vou fazer uma recapitulação de tudo tá bom? e logo mais a Maria eu creio que a Maria e o Manel vai voltar com nós lá pra roça aí não vai pegar uns peixe bão de couro tá bom? então é isso aí fica todo mundo com Deus e até a próxima tchau gente tchau 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 t